Olá pessoal, tudo bem com vocês? O INSS detalhou alguns dias atrás algumas regras necessárias para que aposentados, pensionistas, beneficiários do BPCLOS e do RMV tenham direito a realizar a concessão do cartão de crédito consignado e também do cartão consignado de benefícios. Então se você é segurado do INSS e está precisando de uma renda extra, esse vídeo é pra você. Então fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, eu peço pra que você já deixe o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal. Aqui no Montanário Negócio tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, então já ative o sininho de notificações para não perder todas as novidades que eu trarei para vocês em breve. Compartilhe essas informações com seus amigos e se caso tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos em breve. Agora sim, vamos lá. Bom pessoal, uma das regras impostas para que os segurados tenham acesso à concessão desse cartão é que o limite máximo concedido leva em consideração o valor da renda mensal do beneficiário. Esse limite deve ser de 1,6% desse valor. O valor disponibilizado para efetuar saques via cartão em ambas as modalidades deve ser limitado a 70% do limite total que foi concedido. E antes que vocês me perguntem, no caso da realização de saques, a taxa de juros cobrada não pode ultrapassar 3,6% ao mês. Para que você tenha direito a esse empréstimo, é necessário ir até uma agência física, pois sua concessão só é autorizada através da assinatura, utilizando o reconhecimento biométrico. Ou seja, pessoal, ligações e gravações de voz são desconsideradas. Foi determinado pelo INSS que a entrega do cartão de crédito consignado ou do cartão consignado de benefícios deverá ser feita ao titular do benefício. Já a fatura pode ser enviada de forma online ou física. Isso fica a critério do segurado. Eu lembro a vocês que o titular do cartão tem a possibilidade de contratar um seguro contra perda, roubo ou extravio. E o valor anual não poderá exceder R$ 3,90. Outro adendo de extrema importância é que para a emissão de qualquer um dos dois cartões que citei anteriormente, a instituição financeira emissora pode cobrar até R$ 15,00 de taxa por essa emissão. Porém, esse valor pode ser parcelado em até três vezes. Uma das vantagens de ter um desses cartões é que a instituição financeira oferece auxílios como seguro de vida e auxílio funeral sem limite de idade e com um valor de no mínimo R$ 2.000. E além disso, conseguem descontos em farmácias conveniadas. E pessoal, vale ressaltar que não é permitida a emissão de cartões adicionais e derivados. E também não será permitido cobrar taxa de abertura de crédito, anuidade do cartão e manutenções. Mas Maria Eduardo, qual é o limite disponível? Bom pessoal, havia sido definido pela lei que o crédito consignado tem uma margem de 45%, ou seja, o limite da renda mensal do segurado pode ser comprometido em até 45% para efetuar o pagamento do empréstimo. Obviamente, esse percentual é aplicado levando em consideração os descontos como imposto de renda e pensão alimentícia quando for o caso. Eu lembro a vocês que o prazo para que esse pagamento seja efetuado é de 84 meses e o valor do empréstimo ofertado pela instituição financeira deve ser creditado na conta em que o beneficiário recebe mensalmente. Mas para os segurados que não possuem uma conta no banco e recebem do INSS por cartão magnético, devem liberar o empréstimo via ordem de pagamento, dando preferência para a agência bancária que mantém o benefício. Um adendo de extrema importância é que a taxa de juros máxima no crédito consignado tradicional é de 2,14% ao mês e a taxa de juros do cartão é de 3,6% ao mês. O segurado tem a disponibilidade de requerer a portabilidade para outro banco e também o refinanciamento entre beneficiário e instituição financeira a qualquer momento. Bom pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês aqui hoje. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas se caso ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, eu peço para que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar essas informações com seus amigos e de deixar nos comentários também ideias para os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção e tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau! Tchau!